Olha, eu quero saber de você o seguinte, né? Hoje você já deu um abraço na sua sogra? Pois é, hoje é o dia da sogra, né? Hoje é o dia da sogra e nós fizemos uma enquete, né? Hoje a CTV foi então ouvir algumas pessoas sobre a sogra. Essa é a nossa enquete de hoje e você acompanha com a gente agora na reportagem. Vamos lá! A sogra é tida como um mito de amor e ódio. Mas será que existe mesmo esse mito? A CTV veio às ruas para sabermos a opinião das pessoas a respeito das suas sogras. Para você, qual a importância da sogra? É, a sogra é muito importante. Se for uma sogra boa, né? Eu mesmo sou, considero minha nora como minha filha. Você tem uma boa relação com sua nora, com os netos? Graças a Deus, uma boa relação. A sogra sendo boa e a nora também, quer dizer que os relacionamentos são bons, né? Todas se dão muito bem, porque eu me dou muito bem com a minha nora e ela comigo também. É uma pessoa gentil, né? Eu tive experiência com duas, uma foi boa, outra foi ruim, mas é assim mesmo. Tem sogras que são uma mãe, mas tem sogra que é pior do que é inimigo. Como foi a sua experiência com as suas sogras? Minha sogra foi boa. Não foi excelente, mas foi boa. Rapaz, a sogra é uma segunda mãe que a gente arruma. Em primeiro lugar, ela já dá o que tem de melhor, a filha, né? Com isso a gente constitui uma família e quando vive bem, é bom demais. A sogra, pra mim, minha sogra é uma segunda mãe. A importância da sogra, de uma maneira geral, assim, pra você. Influência em tudo, cara. Desde a criação, né? A educação da mãe, que no caso é o nosso presente, que gera a nossa família. E a educação dos filhos, ajuda em tudo. Sogra, na minha opinião, essa história de sogra não presta pra mim, não. A minha sogra é primeira de luxo. O negócio que sogra é um empecilho na vida do gênero é um mito. Não, é um mito, com certeza. A minha foi agraciada. Pra mim é tudo, após. Hoje eu não tenho não, porque a minha é falecida, mas quando era viva, era a minha segunda mãe. E a sogra é de onde partiu, da esposa, os filhos, os netos, porque sem ter sogra, não tem isso. Pra mim, sogra não vale nada. Sogra é que nem o antigo, o cara que lá dentro de casa. Sogra não tem nada de futuro, não. Quando é boa, é melhor. Melhor não, mas igualmente uma mãe boa. Eu, pelo menos, eu tive três sogras. Nenhum era sogra. Todas três eram mesmo que uma mãe pra mim. Nunca fez diferença de nada. Do jeito que minha mãe me tratava, minhas sogras morreram. Deus tá com elas hoje. Mas sempre honrei o nome dela, como ela também honrava o nome do gênero que tinha. Três sogras, que eram três mães. Que Deus bote elas em um bom lugar onde mamãe tá também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.